Cuidado. O cuidado é uma qualidade essencial que se manifesta através da atenção, proteção e dedicação aos outros e ao ambiente que nos cerca. É uma expressão de responsabilidade e empatia, refletindo o compromisso de preservar e promover o bem-estar físico, emocional e social. O cuidado está presente em diversas esferas da vida, desde as relações pessoais até a preservação do meio ambiente. Quando cuidamos, estamos atentos às necessidades e aos interesses dos outros. Buscamos compreender suas circunstâncias e oferecer suporte e auxílio. O cuidado se manifesta em pequenos gestos como ouvir atentamente e estar presente quando alguém precisa, ajudar nas tarefas cotidianas ou fornecer apoio emocional. Essas ações de cuidado criam um ambiente de confiança e segurança, fortalecendo os vínculos e as relações interpessoais. Além disso, o cuidado é uma via de mão dupla, pois também traz benefícios para aqueles que o praticam. Ao cuidarmos dos outros, ativamos emoções positivas em nós mesmos, como alegria, gratidão e satisfação. O ato de cuidar nos conecta com nossa humanidade e nos faz sentir parte de algo maior. Ajudar e contribuir para o bem-estar alheio nos proporciona uma sensação de propósito e significado, fortalecendo nossa autoestima e promovendo o maior bem-estar emocional. O cuidado também se estende ao cuidado com o meio ambiente e com os seres vivos que compartilham o planeta conosco. Cuidar do planeta implica em práticas sustentáveis, como a preservação dos recursos naturais, a redução do desperdício e a conscientização sobre os impactos ambientais das nossas ações. O cuidado com os seres vivos envolve o respeito e a proteção dos animais, garantindo seu bem-estar e o equilíbrio dos ecossistemas. No entanto, o cuidado nem sempre é fácil de ser praticado. Em um mundo acelerado e competitivo, muitas vezes somos levados a priorizar nossos interesses individuais em detrimento dos outros. A falta de tempo, o egoísmo e a indiferença podem ser obstáculos para a prática do cuidado. No entanto, é importante lembrar que o cuidado é uma escolha consciente que podemos fazer em nosso dia a dia, independentemente das circunstâncias. A busca pelo cuidado requer sensibilidade e atenção aos detalhes. Significa estar presente e disponível para aqueles que precisam, ouvir com empatia, compreender suas necessidades e agir de forma apropriada. O cuidado também implica em reconhecer nossa interdependência com o mundo ao nosso redor, cultivando uma consciência de que nossas ações têm consequências e impactam as pessoas e o ambiente. Viver com cuidado é uma responsabilidade individual e coletiva. Cada um de nós tem a capacidade e a oportunidade de contribuir para a criação de um mundo mais amoroso, justo e sustentável. Cada ato de cuidado importa e faz a diferença, seja no cuidado com o ente querido, no apoio a uma causa social ou no res. Peito à natureza. O cuidado é uma força transformadora que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas e criar um impacto positivo em nosso entorno. No entanto, é importante reconhecer que o cuidado não é uma tarefa fácil. Requer esforço, dedicação e comprometimento. Muitas vezes, somos confrontados com desafios e obstáculos que podem nos desencorajar a praticar o cuidado. A correria do cotidiano, as demandas pessoais e as pressões externas podem nos levar a negligenciar o cuidado com os outros e com nós mesmos. Porém, é essencial lembrar que o cuidado não é apenas uma responsabilidade, mas também uma escolha. Podemos escolher priorizar o cuidado em nossas ações e decisões diárias. Podemos optar por ser mais atenciosos, prestativos e empáticos em nossas interações com os outros. Podemos adotar práticas sustentáveis em nosso estilo de vida para cuidar do planeta. Podemos reservar um tempo para cuidar de nosso bem-estar físico e emocional. Cada escolha em favor do cuidado contribui para a construção de um mundo mais solidário e harmonioso. Viver com cuidado também implica em reconhecer a importância da autorreflexão e do autocuidado. Precisamos estar conscientes de nossas próprias necessidades e limites, para que possamos oferecer cuidado genuíno aos outros. A autopreservação não é egoísta, mas sim uma base sólida para sermos capazes de cuidar efetivamente dos demais. Em resumo, o cuidado é uma qualidade fundamental que nos conecta com nossa essência humana e nos lembra de nossa responsabilidade com os outros e com o mundo em que vivemos. Ao praticar o cuidado, construímos relações saudáveis, promovemos o bem-estar coletivo e contribuímos para a sustentabilidade do planeta. Cada ato de cuidado importa e tem o potencial de fazer uma diferença significativa. Portanto, que possamos abraçar o cuidado em nossas vidas e espalhar essa virtude pelo mundo, criando uma cultura de compaixão, respeito e harmonia.